Caio Mix Escutou aí? Se ligou? Essa é mais uma das fura do Pai, que neguinho Tacando racha em cima de marcha na mente Cachaça, não sou boa, recebe Três dias virado, desabilitado Tacando racha em cima de marcha na mente Fumaça, não sou boa, recebe Três dias virado, desabilitado Abre uma caminhada com chave de ouro Vinte e vinte e três, nós longe do sufoco Amanheci em Fortaleza e o som tá caloroso Roncaria ao mar azul, Jesus é poderoso Me considero grandes momentos para não ser esquecidos Eu sou jovem, tenho meu coração bandido Na Rádio Oeste esticando esse nivus Maloqueira de alto-falante, raridade virou visto E o que o Igor tá pensando se fé é isso? Duas bebendo o escândalo querendo os lisos Cadu é bigode, hoje tá comigo Quebramo o camarote, deixamo de bico os bico Marcha em cima de marcha Marcha em cima de marcha Vinte e vinte e vinte e três, é guia as taça Um brinde a vida, pro alto solta essa fuma Marcha em cima de marcha Marcha em cima de marcha Vinte e vinte e três, é guia as taça Um brinde a vida, pro alto solta essa fuma Tacando marcha em cima de marcha Na mente, cachaça, não sou bom, recebe Três dias virado, desabilitado Tacando marcha em cima de marcha Na mente, fumaça, não sou bom, recebe Três dias virado, desabilitado Por onde nóis passa, nóis vem sacudindo Ganhando dinheiro pra cantar o funk Todo dia alguma que sonhou comigo Eu não durmo sozinho como era antes Várias comodidades eu venho conquistando Até chegar aqui eu já corri bastante Vivendo intensamente, versando e rimando Comprando o que antigamente era distante Poxe ou McLaren, Lacoste, uma Nike Uma mansão com piscina, ladeira e hidromassagem Vinte garota de mente, atitude selvagem Tapa, meada, é tudo nosso, cai a atividade A cota é marcha, por cima de marcha Na atitude China, ela fala, não para Eu vou tacar com força, pedido das danadas E sem ter compaixão, que a vida é uma coisa que passa A cota é marcha, por cima de marcha Na atitude China, ela fala, não para Eu vou tacar com força, pedido das danadas Sem ter compaixão, que a vida é uma coisa que passa Tacando marcha em cima de marcha na mente Cachaça, não sou vou recebe Três dias virado, desabilitado Tacando marcha em cima de marcha na mente Fumaça, não sou vou recebe Três dias virado, desabilitado Quero viver a vida, cola com as felina Queima a verdadeira e tem minha conta Nas Maldívia, conta minha história Pro meus filhos e pras minhas filhas Que nós embaçava e matacava nas antigas Analisa, que hoje nós tá outra picadilha Só que meus quebrada ainda é o mesmo das antigas Que já jogou bola comigo, soltaram pipa Ficaram felizes com a garrafa de tuba E hoje, ao invés de tuba e na nova mood gold Inveja se pime que toma game over Comédia parasita que nós nunca foi, né? Nunca foi, né? E hoje, minha vida deu uma volta de rodas de cante Eu escutei minha nova nos alto-falantes Eu coloquei mais fé na oração da minha mãe E meia dificuldade me bater de pé O foco é a melhor, eu nunca fui usar Hoje eu vou beber por aí, a vida é breve Progresso, atividade, os pé é que eu tô de greve Ela não esquece Enquanto a conta cresce O voucher em tese da vida mudar Quem é esses garoto que sabe viver a vida? E na noite paulista Tá tipo GTA Se falou da zona, tá rocado, traz minha cota Tá ligado, sabe? Eu te vi, tô com PH Divisão e dólar Spotify que paga Farra, bandida, gandaia Vem que o funk no possante Tô no rasante, tá? Só te mexe Nós que tá Tocando macha em cima de macha na mente Cachaça, não sou o Boazep Três dias virado Desabilitado Tocando macha em cima de macha na mente Fumaça, não sou o Boazep Três dias virado Desabilitado DJ Caio Mix DJ Caio Mix Fuma DJ Caio Mix Tocando macha em cima de macha na mente Fuma schon Fuma D Si Du 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 Ele é verdade Até o meu coração, eu sei o que eu acho Eu não sei o que eu sou, mas eu sei o que é isso Ele é verdade Ele é verdade